Olá meus amores, tudo bem com vocês? Um feliz 2021 com muito sucesso e saúde e retornamos com os vídeos pelo YouTube começando pela Feirinha da Madrugada, Rua Rodrigues dos Santos, altura do 361, bores suplex tamanho único, plus 12 no atacado, 15 no varejo são bores de suplex tamanho único, olha só que bonito, esse no estilo ciganinha, várias estampas, referência pra vocês não se perderem 361 da Rua Rodrigues dos Santos, o Brás retornou praticamente essa semana do início do dia 11 de janeiro e está bem tranquilo, então você pode vir realizar suas compras, abastecer aí o seu comércio e a sua loja mais uma banca aí de dicas bem baratinhas pra vocês, top crop de qualquer um desses, olha só, cada cor bem interessante 10 reais tanto atacado quanto varejo e essa banca tem cartão e cabe lembrar o seguinte, são bores de suplex e a Feirinha da Madrugada, ela funciona das 2 horas da madrugada até as 6 e meia da manhã aí sai uma leva de vendedores e entra outra, então pode ser o seguinte, que no dia que vocês forem vocês não encontrem essa banca montada, porque também eles ficam mudando muito de lugar por isso que eu sempre alerto, verifiquem direitinho antes de vocês efetuarem qualquer compra online via WhatsApp, eu acho que o mais interessante é ir pessoalmente ou contratar uma assessoria da sua confiança top crop de inspiração, marca famosa e olha, do lado desta banca, tem essa outra que eu estou mostrando, shortinhos de viscose 12 reais MG, com esse elástico um pouco maior na cintura, dá uma boa sustentada eu achei bem interessante e tem várias cores também, essa banca tem cartão, então já anota tudo direitinho, WhatsApp, o Instagram, qualquer dúvida acione o contato da loja tem top crop de também blusinhas 100% algodão, olha só que bonitinho esse short gente não é forrado, tá? E essa é uma cor que dá pra você usar aí bastante no verão as blusinhas são essas que eu estou mostrando 10 reais, a regatinha 100% algodão e a blusinha com a manguinha sai 12 reais preço único, atacado e varejo lembrando mais uma vez, Rodrigues dos Santos na altura do 300, 400 já estou caminhando aí, seguindo pra região da Valtier Brás São Paulo. Tem muitas estampas nesta banca e olha a quantidade de cores que tem que o vendedor está me mostrando e cabe lembrar, se você ainda não me segue no Instagram, tá perdendo tempo porque tem dicas valiosas, já vou deixar aí marcado pra vocês no vídeo seguindo, nós já temos esse outro conjuntinho de viscose e olha, tipo uma sainha que amarrar na frente é um conjunto de shorts com top cropped tamanho único, viscose 30 reais pantalona, todo mundo me pedindo conjunto de pantalona esse está saindo a 45 reais preço de atacado e varejo também continua aí no 360 caminhando pro 400 é uma banca que tem muita cor e muita estampa tem cartão, porém no cartão está marcando esse endereço do Henrique Dias mas eles estão na Rodrigues dos Santos em frente ao 361 tem o WhatsApp, tem o Instagram olha, são peças lindas, estampas de verão verão tem que usar cor, tem que ser colorido pra dar aquela iluminada na nossa vida esse é um conjunto de pantacur 35 reais ou você compra peça separada a calça saia a 25 top cropped a 10 reais gente, é preço de oportunidade você não pode perder se precisa ir abastecer a sua loja com as peças da feirinha da madrugada olhem só a quantidade de cores que tem, gente encantada produto de qualidade eu achei que está bem costurado bem feitinho são bonitos peças de verão olha bem bonito, né? ó, tá vendo como a feirinha tá tranquila, gente? esse vídeo foi gravado segunda-feira do dia 11 mais uma banca vestido frente única esse vestido bombou 30 reais o preto sai a 25 reais esse preço é tanto atacado quanto o varejo olha só que bonito, gente em frente ao 365 eles não tinham cartão só vou deixar o telefone quem tiver interessado entre em contato com a banca ou contrata assessoria da sua confiança ou contrata assessoria também do canal do Divano no Brás olhem o telefone desta banca os vestidos são no tecido viscose e não são forrados continua comigo que tem mais coisa aí, ó mais uma banca plus tamanho único 20 reais esse laranja sai a 25 reais a banca trabalha somente com esses dois modelos o amarelo e o laranja olhem só a quantidade de estampas e cores que tem e vende o cintinho também 300 por 10 reais essa banca tem cartão já dá um print na tela pra anotar tudo e não perder tempo faz o seu estilo muita gente também vive me mandando mensagem pedindo modelinho plus então, ó já pega essa dica do Divano no Brás e já anota aí pras suas próximas compras mais uma banca é a banca do lado vestido 30 reais esse tem tamanho EMG e GG também de viscose viscose é o tecido do verão super fresquinho nesta mesma banca tem os top crópidos o azul 12 reais o pink o amarelo e esse que parece um estilo de um lenço sai a 15 reais tá e o vestidinho a 25 reais todas as peças de viscose top crop de tamanho único os vestidinhos tem tamanho infelizmente essa banca não tinha cartão pra me oferecer mas fica do lado desta banca que eu acabei de mostrar da banca dos tamanhos plus Rodrigues do Santo esquina com a Elisa o Itaker olha a quantidade de estampas e cores que tem dos top crópides de viscose que é super tendência uma peça bem fresquinha pra você se jogar nas altas temperaturas conheceu o canal agora? então já se inscreva já deixa a curtida já comenta antes de você assistir o vídeo já faz tudo o que tem que fazer já ativa o sino de notificação e super importante pessoal comentem se você curtiu o vídeo deixa lá um coraçãozinho um likezinho porque assim o Youtube entrega ainda mais as minhas postagens pra vocês e ativem o sino de notificação pra não perder nenhum vídeo e essa próxima dica é super interessante regatinha de viscose que é a cara do verão 12 reais no atacado atacado a partir de 5 peças tem tamanhos M, G e G no varejo sai a 15 reais já dá um print na tela pra pegar todo o contato não perder tempo várias cores várias estampas regatinha também funciona super bem no inverno sabe como você usando com blazer de neoprene um blazer de alfaiataria uma calça flare uma calça skinny cria um look super estiloso olhem só que lindas essas estampas gente e tem esse outro modelinho tem aquele que é cruzadinho e esse outro que forma um decote V que alonga visualmente a sua silhueta também do lado da banca das regatinhas tem esses top cropped com essas frases esses dizeres essas inspirações marca famosa viscolaicra tamanho único 10 reais tanto atacado quanto varejo acredito que vista até uma numeração 3840 porque eles não são muito grandes mas funciona super bem se você usar com shortinhos com sainha do lado da banca das regatinhas que eu mostrei não tinha cartão por isso que eu estou passando a referência e olha gente esses shortinhos viscose PMGGG e extra G 12 reais cara do verão varejo 15 reais e o atacado a partir de 3 peças girassol também que foi a estampa que explodiu que está explodindo no verão e eles estão fazendo a composição com o top cropped que eu mostrei de 10 reais e essa banca tem mais de 18 estampas e tem cartão já dá o print na tela para você pegar todo o contato para abastecer sua loja a sua loja online física olha só não perca tempo e verão pede peças fresquinhas as pessoas estão entrando em férias criançada de férias moçada de férias os pais vão viajar então todo mundo quer uma peça fresquinha para curtir o final de semana girassol flor enfim cria o seu look cria o seu estilo olha só que bonito esse pink com o amarelo comentem para mim se vocês estão gostando desse vídeo o que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos e vamos para a última banca crop de viscose amarração na frente manga flare essas cores estão maravilhosas encantada com verde bandeira e com o pink 15 reais no atacado atacado a partir de 5 peças desdoito no varejo tamanho único essa banca tem cartão whatsapp o instagram entregam olha só a quantidade de cores que vocês vão encontrar desses cropped que fica super lindo e super estiloso se você usar com uma pantalona uma calça de cintura alta vai ficar muito fashionista estão muito bonitos nesta mesma banca também tem duas peças infantos juvenil esse vestido de viscose 30 reais colorido e tem esse outro conjunto de kimono no mesmo valor tamanhos 8, 10, 12, 14 eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe pra mim o que vocês querem que eu traga nos próximos fique com Deus beijos vem que é sucesso tá na moda tá no braço tchau 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 tchau